Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Infinite Warfare, dessa vez pra falarmos sobre uma arma, uma arma da qual eu só pude testar durante esses últimos dias e eu estou definitivamente apaixonado por ela. É claro, a arma da gameplay que vocês estão conferindo de fundo, que muitos já devem ter notado que é a R3K, uma Assault Rifle, inclusive a única Assault Rifle 3Round Burst desse jogo, mas que nessa versão que eu estou utilizando, que é uma variante épica, é completamente automática. Essa variante chama-se R3KT ou Rekt, né, que digamos que no seu som soa como uma palavra, um termo em inglês que eles usam muito pra quando você é destruído, destroçado ou algo assim numa partida. E, bom, essa variante ela custa 4 mil de salvage, né, então se você tiver salvage o suficiente você pode comprar ela, lembrando que você precisa, claro, comprar pelo menos uma versão de uma variante anterior de cada categoria da R3K, ou seja, você tem que ter pelo menos uma R3K comum, uma R3K rara, uma R3K lendária e aí sim você pode comprar a épica, né. Existem, acho que umas duas ou três versões raras ou lendárias da R3K, então você tem bastante chance de tirar uma delas no Supply Drops, tá. Eu tirei a lendária esses dias no Supply Drop e aí eu tinha 4 mil e um pouquinho, 5 mil e um pouquinho de salvage e pude comprar já direto a variante épica, porque eu já tinha uma rara também e uma comum dela, né. Então eu precisaria de 6 mil no total pra comprar a lendária e a épica, como eu tirei a lendária eu só precisei comprar a épica e pude finalmente testar essa variante que eu tava bastante ansioso pra ter. Como eu disse, ela transforma a R3K em uma arma completamente automática e ela fica bem poderosa, tá. A R3K é uma arma que mata com 3 tiros, então se você tiver numa distância decente, digamos assim, e tiver usando a versão Burst, você vai matar com um Burst único se todos os tiros pegarem, mas esse range não é tão grande. Ele inclusive foi buffado nesse último patch que saiu pro CODW, tá, eles aumentaram esse alcance de 3 tiros, que era algo em torno de 10 metros, 8 metros eu acho, eu não sei exatamente pra quanto que foi agora, mas deve tá, sei lá, em torno de 15 metros, eu acredito. Ok, e então agora você consegue matar com 3 tiros de mais facilidade e isso claro se aplica pra R3KT, né, a versão épica aí que eu tô utilizando. E ela perde fire rate estando nessa versão automática, tá, só que ela ganha em precisão, então você vai ver que o recoil dela não é grande, você não precisa na minha opinião colocar uma empunhadura frontal nela pra diminuir o recoil. E uma coisa claro que eu quero notar é que eu tô jogando na playlist sem double jump, né, como vocês devem ter notado já aí na gameplay de fundo. E essa playlist, como vocês sabem, tem os stats todos modificados, né, na verdade eu achava que eles tinham aumentado o dano das armas nessa playlist, mas o que eles fizeram foi abaixar a vida dos players, né. O headshot multiplier das armas realmente é maior, mas a vida dos players é menor, né, então não é 100 que os players tem de vida nessa playlist, eu não sei exatamente quanto eles tem de vida, mas eu apostaria que é em torno de uns 60, 65, ou seja, é um mix entre hardcore e softcore o que eles quiseram fazer nessa playlist. Não sei exatamente porquê muita gente falar, porque com a de antigo você morria mais rápido mesmo, com a de antigo o headshot multiplier era maior. Ok, concordo em partes, headshot multiplier era maior em alguns codes antigos, mas não era no nível de você matar com dois tiros, certo, de curta distância com tanta frequência como acontece nesse modo. Então, ele tá bem mais rápido do que qualquer outro code antigo talvez tirando ghosts, certo, não sei exatamente o que eles quiseram fazer dessa forma, então tenham em mente que vocês vão ver essa arma matando muito rápido nessa gameplay de fundo, mas na playlist normal ela não mata tão rápido assim, mas é óbvio que eu já fui testar essa arma também na playlist normal, na playlist com double jump, e eu ainda continuei gostando bastante dela. Realmente nessa playlist sem double jump ela se destaca ainda mais, e uma coisa importante também a se notar é que nessa gameplay que vocês estão vendo de fundo, eu não tava com nenhum attachment nela, essa gameplay que vocês estão vendo de fundo foi a minha primeira gameplay com essa arma, ela tava peladíssima, acho que só tinha a mira, né, a mira ótica aí, fora isso não tinha attachment nenhum, tá, então vocês estão vendo a arma crua aí. E além dela ser muito boa, digamos que estatisticamente, ela também é muito bonita esteticamente, né, essa camuflagem vermelha que vocês veem nela é da própria arma, é camuflagem padrão, ok, eu gostei bastante, não preciso colocar nenhum outro tipo de camuflagem na minha opinião pra deixar a arma bonita, tá. Então, eu tenho gostado bastante, eu realmente tenho a sensação atual de que é uma das melhores armas do jogo, talvez a melhor, eu não quero me arriscar a falar que é a melhor, porque tem muita variante épica pra eu testar ainda, porque eu não pude testar, não tive a oportunidade de jogar, então eu tenho certeza que devem ter outras boas variantes, muito boas variantes pelo jogo, mas essa daí é sem sombra de dúvidas uma pra vocês ficarem de olho. Muita gente consegue lá os 6 mil de salvage, ou 4 mil apenas que seja, pra comprar uma arma épica, e vem me perguntar qual arma você recomenda, qual arma você acha que é legal, bom, essa daí é uma que eu posso falar pra vocês que vale a pena levar em consideração. Como eu disse, não testei todas as outras, deve ter outras boas variantes, me falaram que a variante da Mauler, que é aquela LMG, a variante épica dela é muito boa também, então assim, tem outras boas opções com certeza, a variante épica da Vogue, transforma ela numa arma semi-automática, basicamente numa FAL, tá, também é uma que eu quero muito testar pra ver como é que tá, mas essa me surpreendeu mais do que eu já esperava que ela fosse me surpreender, eu esperava que fosse ser uma boa arma, mas ela realmente me superou as expectativas, eu diria, sabe? Então eu tô curtindo bastante, se você for jogar a playlist comum, eu recomendo você utilizar o cartucho Faraday, nela, assim como o, é, como é que chama? É, poder de mobilização, não, poder de mobilização é outra coisa, é lá do COD 4, eu não sei, mas o Attachment equivalente ao Long Barrel, ao Cano Longo, nesse jogo, né, porque nesse jogo o Cano Longo tem um nome pra arma balística, outro nome pra arma de energia, que é o caso dessa arma, então eu me confundo todo, mas é o Cano Longo, o Cartucho Faraday, que é basicamente o alto calibre, recomendo vocês usarem esses Attachments, que vale muito a pena nela, tá? E fica a dica aí, como vocês podem ver, essa gameplay de fundo com uma gameplay muito, muito boa, eu não esperava que fosse gostar já tão de cara, assim, dessa arma. Comente abaixo se você já testou e se você testou, se você gostou dessa daí, e se também você conhece alguma outra arma épica que vale muito a pena você gastar os seus 4 mil salvages. Eu vou então ficando por aqui, se curtiu esse vídeo, deixe seu like e, se possível, o seu favorito, e é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais!